A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. De 26 a 29 de abril acontece em Brasília a 14ª Marcha dos Vereadores. O movimento promovido pela União dos Vereadores do Brasil contará com a participação de autoridades, especialistas e profissionais com amplo conhecimento em temas nacionais. Com painéis e palestras direcionados aos vereadores, o movimento tem por objetivo fortalecer a defesa dos municípios. Nós estamos chegando em todas as câmaras do país. De norte a sul do Brasil, nós temos contato com os vereadores e vereadoras, sempre pensando em fortalecer o poder legislativo municipal. Nesse sentido, nós teremos um evento lá que vai dar, com certeza, mais de 1.500 vereadores de todas as regiões do Brasil, onde nós vamos brigar mais uma vez pelo pacto federativo, pelo novo pacto federativo, por mais ética e transparência na política e, acima de tudo, há o fortalecimento do nosso poder legislativo municipal, que o poder legislativo, que o vereador e a vereadora são os agentes políticos mais próximos da população e, muitas vezes, os menos entendidos, entendidos pela população mais criticados. Nós somos, sim, os transformadores da sociedade que queremos cada vez mais estar buscando conhecimento e qualificação. E esses eventos da UVB, a Marcha dos Vereadores 2016, que acontece do dia 26 a 29 de abril, será um grande momento de confraternização para os vereadores, troca de experiência e, acima de tudo, de buscar cada vez mais o conhecimento. Para quê? Para que a sociedade ganhe com um vereador mais instruído, mais qualificado e, acima de tudo, mais comprometido com a sua sociedade. Legenda Adriana Zanotto